Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Dudu Camargo leva advertência e tem futuro definido em rádio. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Para quem não sabe, além de apresentar o primeiro impacto no SBT, Dudu Camargo também é âncora de um programa de rádio. Ele teve seu nome em volta de notícias sobre uma suposta demissão por indisciplina. Procurado para comentar o assunto, o próprio resolveu negar e disse que isso era fofoca de quem não quer ver sua felicidade. Só que de acordo com informações do colunista Ricardo Feltrin, apesar de Dudu negar, tudo isso foi um fato. Tanto é que a direção da Super Rádio AM o procurou para ter uma conversa séria e tomou algumas decisões. Na ocasião, o pupilo de Silvio Santos recebeu advertências e foi orientado a ser mais disciplinado em seu trabalho, o qual vinha tendo constantes faltas e atrasos. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora. Assine Famosos na Web aqui no YouTube. Ative as notificações e deixe seu comentário. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web. A fama e a TV. A qualquer momento de volta. Pra você, internauta. Pra você, internauta.